Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar agora uma oração poderosa, a poderosa oração do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje nós vamos rezar pedindo a divina providência. Todos os dias nós rezamos de uma intenção diferente e hoje a moção que vem é de rezarmos clamando a providência de Deus. No tempo da escassez, não permita, Senhor, que nada nos falte. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta e de busca, que nada nos falte. Escreva agora nos comentários e já pronuncie isso. Já diga em voz alta, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Repete isso, diz isso em voz alta, clama. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E nós vamos rezar nessa intenção hoje. Pedindo especialmente por aqueles que estão desempregados, por as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Mas não somente por estes, mas pedimos também por pessoas que, nesse momento, precisam fazer compras específicas, negociações. Pessoas que estão precisando de providência na venda de algo, ou de um processo, ou de uma outra realidade da sua vida. E nós agora vamos colocar em oração. Sim, nós vamos agora nos colocar, vamos colocar em oração tudo que é providência necessária, para que nada nos falte. Nós vamos fazer nessa intenção. E eu quero acolher a todos que estão aqui chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido todo mundo agora a desativar o bate-papo, a dar um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Clique aqui no item vermelho, abaixo do meu nome, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. Só isso. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que alegria ter você aqui. Você vai receber todos os dias essa rápida, mas poderosa oração do Salmo 22. Mas nós vamos pedir. E antes de pedir, vamos transbordar, porque é dando que se recebe. Clica nessa setinha de compartilhar. Pega esse link agora. Você vai lá no WhatsApp e você vai enviar para cinco contatos seus. Ou cinco grupos no WhatsApp. Você vai lá no WhatsApp, cinco contatos ou cinco grupos. Rapidinho você faz isso em menos de dez segundos e volta. Porque nós vamos rezar agora a poderosa oração do Salmo 22, clamando a providência. Ilumine vidas agora. Abençoados para abençoar, curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Está preparado para fazer essa poderosa oração? Coloque nos comentários qual é a sua cidade. Cidade que você está. Mesmo quem está viajando. Cidade que você está, Estado. Quem está fora do Brasil, coloca o país. E olha que bonito. De tantos lugares nós somos. Os quatro cantos dessa nação. De fora do Brasil. Gente da Noruega, da Itália, Portugal. Dos Estados Unidos. Angola. De tantos outros lugares aqui rezando conosco. Coloca aí de Londres. Olha aí. Vai colocando aí nos comentários. Qual a cidade, Estado que você está. Quem está fora do Brasil, coloca o país. E você que está a primeira vez aqui. Quem já está há mais dias, coloca quantos dias você reza conosco. Quem está a primeira vez, coloca aí a primeira vez. Seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar agora numa oração hoje que vai abrir portas, porteiras e portões para a sua vida. Mas especialmente não vai permitir que nada te falte. Para um pouquinho o que você faz. Reza conosco. Pelo sinal, a Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Escreva, diga. Nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Escreve, nada temerei. Coloca nos comentários, diz em voz alta. Nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia, onde segui-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E receba essa oração poderosa hoje, no tempo de escassez. Não permita, Senhor, que nada nos falte. Ó divina providência. E governais o mundo. Aumentai-nos a confiança em vós. Afim de que possa realizar maravilhas. Sabemos que, por nós mesmos, nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, somos mais fortes. Somos mais que vencedores. Sabemos que, pelo vosso poder, tudo podemos realizar. Em prol dos pobres, dos perseguidos, dos sofredores. Pois para Deus, nada é impossível. Diga isso. Pois para Deus, nada é impossível. Sabendo que a fé é um dom gratuito vosso. Aumentai-a, fortalece-a, abrazai-a em meu coração. Para que, com o vosso auxílio, possamos renovar a face da terra. Senhor nosso Deus, nós queremos te apresentar agora. A nossa necessidade. Sim, quando nós rezamos pedindo a providência, a primeira coisa que apresentamos é a nossa necessidade. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Recebe, Senhor, agora. Coloque a presente nesse momento. Esses filhos e filhas que estão desempregados, que estão à busca da sua manutenção, do seu sustento, do sustento da sua casa, da sua família. Recebe, Senhor, agora esses filhos e filhas que estão aqui, que estão passando por situações de dívidas, de desorganização, de descontrole financeiro, devendo limite de cartão de crédito estourado, desordem nas contas, nos pagamentos, em todas as áreas. Eu quero te pedir agora, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus, e entra com providência nesta situação. Eu rezo, Senhor, por aqueles que têm negócios que precisam ser fechados e estão emperrados, estão difíceis. Que o Senhor possa abrir agora e desfazer todo o laço, toda a marra que está prendendo esse negócio, seja essa compra ou essa venda, seja esse processo, seja esse benefício, seja esse concurso. Esse estudo, essa promoção. Segundo nosso Deus, entra com providência agora, porque nós cremos e por isso afirmamos, o Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada, me faltará. E nós confiamos e esperamos em vós. E cremos que essa intenção agora, que é a que apresentamos, despido de orgulho, da vaidade, do egoísmo, que seja para que eu possa servi-lo com maior amor e generosidade, inclusive transbordando na vida de outros. inclusive, peça isso, Senhor, eu te peço a providência, para que não só a minha necessidade, mas que eu possa transbordar na necessidade dos outros. nossa Senhora da divina providência, nossa Senhora da divina providência, providenciai. Deus provei, Deus proverá. Sua misericórdia não nos faltará. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, e da Virgem Maria, a Imaculada Mãe da Divina providência, e providencie, abra portas, porteiras e portões, e caminhos, e que nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve, amém, eu tomo posse. Escreve isso, amém, eu tomo posse. Escreve, coloca nos comentários, amém, eu tomo posse. E eu quero te pedir agora, desativa o bate-papo, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora, não deixe para depois. Assim você vai receber todos os dias, às 18 horas, essa poderosa oração. Clica a seteira e compartilha agora, pega o link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas. É uma forma de transbordar a bênção que você está recebendo. Cinco pessoas, cinco grupos. Ilumina, compartilha, abençoe vidas, traga outras pessoas para fazerem conosco essa poderosa oração do Salmo 22. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Força e coragem. Mas hoje o Senhor vem dizer para você, você não está só. Eu estou contigo. e você está comigo. E nós somos um. E se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Me abandona em ti, me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. comigo está. Se abandona no coração de Jesus. Você não está só, meu irmão. Eu não estou só. Nunca, nunca. O Senhor está contigo. Não importa. A solidão, a depressão, a angústia. O Senhor está contigo nessa batalha. Você não está só, meu irmão. Tchau, tchau.